O Ministério Público deflagrou a segunda fase da operação Trem da Alegria, que investiga um esquema de corrupção na Prefeitura de Guapé. O alvo da nova denúncia foi contra o prefeito de Guapé, Nelson Alves Lara, que segue afastado a um secretário municipal e empresário da cidade pela prática de dezenas de crimes de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e peculato. Segundo a denúncia, o prefeito registrou em nome do empresário uma porção de terra. A ação aconteceu pelas facilidades do cargo e de documentos falsos. Segundo o Ministério Público, o objetivo dos investigados era ter vantagens e a aprovação de todas as autorizações necessárias para a implantação de um empreendimento de luxo, denominado Portal do Lago. Paralelamente, a denúncia mostrou que Nelson Alves Lara fez uso de recursos públicos para construir a obra particular em um terreno que pertencia a ele. Com isso, uma pequena porção de terra rural foi transformada em uma área urbana com valor final estimado em mais de 10 milhões de reais. Após pedido do Ministério Público, novas prisões foram decretadas contra o empresário e contra o prefeito afastado. Todo o empreendimento foi sequestrado pela justiça. O prefeito Nelson Alves Lara foi preso na primeira fase da operação em fevereiro deste ano. O trabalho aconteceu para combater uma organização criminosa em Guapé dedicada a práticas de crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e entrega de veículo à pessoa não habilitada. Na ocasião, foi oferecida a primeira denúncia contra seis pessoas pela prática de oito crimes e foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guapé, no sul de Minas e no Rio de Janeiro. Seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de afastamento dos cargos públicos contra o prefeito, o procurador-geral do município, o diretor-geral do Saai e o gestor de obras, além de dois empresários. As prisões da primeira fase da operação foram mantidas pela justiça e as investigações prosseguem.